Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Baraka e hoje, galera, estamos aqui pra falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop Eu estou aqui pra divulgar pra você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí Pra quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 DPI Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição Corre lá, pega o seu mouse grátis totalmente aí, ó, um dos melhores mouses games aí, mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drout e hoje trago aí uma novidade, né, que vocês já acompanharam aí na live com o Baraka Que é como instalar, opa, meu celular bloqueou, como instalar o Fortnite, Fortnite Mobile, né, que é o Fortcraft, beleza galera? Da NetEasy É muito simples, porém tem alguns celulares que estão dando incompatibilidade, beleza? Mas você tenta fazer o passo a passo, tudo certinho, pra ver se vai dar certo, beleza? Tem dois modos, algumas pessoas já conseguem baixar pelo modo, por ter o XAPK, eu vou ensinar, beleza? Primeiramente você tá aqui com o seu celular, né, seu telemóvel, se você não tiver um celular Então você vai ter que comprar o celular e depois você volta a fazer o tutorial Mas se você já tiver o celular, pega ele, entra aqui no Google Chrome, beleza? E aqui galera, vocês vão digitar aqui no Google mesmo, vocês vão digitar APK PUD, beleza? O primeiro link que vai aparecer galera aí, ó, download APK PUD Downloader Grátis Online, beleza? Pode clicar, é confiável, é um site seguro, beleza? É oficial E clica em baixar, ele é 8,1 MB, 8.1 MB, beleza galera? Vai vir pra essa página, você clica aqui em Download, beleza? Clicando em Download, ele já vai fazer o download, vai fazer aqui, ó Você quer fazer o download do arquivo APK? Sim, fazer o download Alguns celulares vão falar assim galera, que pode danificar o aparelho e tal Porque vocês estão baixando em fontes desconhecidas, mas não tem problema, beleza? É só autorizar, só dar ok, ou senão você já vai e vai abrir as configurações Você já vai e autoriza fontes desconhecidas, beleza? Na instalação, se der a mesma coisa também, beleza? Vamos deixar baixar aqui Como vocês veem, eu já tenho o ForteCraft baixado, mas eu vou mostrar como é que baixa, beleza? Porque ele é 426,8 MB e o APK PUD 8,1 Então, aproximadamente, você vai precisar de 450 MB disponível a 500 MB no seu aparelho, beleza? Baixou aqui, eu vou clicar pra instalar aí, ó Por segurança, configuração e bloqueio de instalações Você vem em configurações, tá vendo? Fontes desconhecidas, pode ativar aqui galera É normal, porque você tá baixando uma fonte desconhecida do Google Sem estar num produto oficial deles mesmo, que é a Play Store, né? Essas coisas, então pode dar Pode dar a fonte desconhecida, pode ativar, beleza? Depois você clica em instalar Clicando em instalar aqui Espera o aparelho, aí está lá Eu tô instalando aqui num J7 Pro, né? 2017, que é o meu aparelho, beleza? Instalei, abri, você dá aqui permitir Permitir, beleza? Aqui você pode procurar também ForteCraft Aqui você pode, opa, Groft E não, né? ForteCraft Beleza? Ó, alguns celais não estão aparecendo Porque provavelmente o meu celular é incompatível Mas aí, você vem aqui, ó Eu já tenho ele baixado aqui Eu vou ensinar como baixar ele no site, beleza? Você vai estar clicando no link que eu vou deixar na descrição aí Com o seu celular, depois de ter baixado o APKPUR, beleza? E aí você vai colocar em Downloads Downloads, ele vai direto pra página Aqui do ForteCraft no aplicativo Você manda instalar, beleza? Tá aqui, 0% Agora vamos aguardar fazer o download aí, beleza? Pode demorar um pouco Porque o servidor do APKPUR não é igual Aí é o da Play Store, né? Que a gente conhece Então mesmo se a internet for boa ou razoável Vai demorar um pouco Igual a minha aqui, não é ruim E ela ainda mesmo assim vai demorar, beleza? Pronto, galera Depois de baixado Foi instalado Você clica aqui, né? Em fontes desconhecidas novamente Ativa, beleza? Manda instalar Instalando o ForteCraft, né? Que é o Fortnite Mobile aí Da NetEasy Chamado de ForteCraft, tá? O nome dele, o original Instalado Manda abrir Tá aí, ó Entrando no game aí Da NetEasy Beleza? Dos lados aí Tá cortando Eu não configurei direito, galera Primeira vez que eu tô entrando aqui com vocês Vou fazer um launch aí De Extrair arquivos Vocês aguardam Gostoso Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like aí Comenta embaixo Sua dúvida Sua sugestão Não perca as lives Temos lives todos os dias E vídeos Então se inscreve aí Deixa o like Tamo junto Até nós Pronto 100% Bora pro game Conectando Checando Update Vai ter um update De 6.7 megabytes Megabits 4 segundos E agora tá Updateando Aplication Agora aqui Eu vou colocar O start E aqui ele vai me pedir Pra me logar, né? Vai logar Na minha Google Play Jogos Beleza? Simples, rápido e fácil, galera Depois de permitir A minha conta Logo aí Bem-vindo Drought O gostosão Dei permitir E entro aqui No jogo E mando dar o start E agora eu vou entrar Viu, galera? Simples, rápido e fácil Pra você que tá dando problema De incompatibilidade Às vezes Isso aqui funciona, beleza? Então Se te ajudou Se você conseguiu Comenta aí embaixo Deixa o like Tamo junto É nóis Não esqueça De se inscrever no canal Porque temos lá Todos os dias Vídeos, tutoriais Ajudas, vlogs E tudo tipo de loucura Tamo junto É nóis Tchugger Pra sempre Falou É nóis Falou Até mais Fui Tchugger 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.